Peixes! Chegou a vez de vocês, nascidos e nascidas no signo de peixes. Vamos ver como estão as energias de vocês. Muito prazer, eu sou a Ana, bem-vindos ao canal Ana Luna, Tarô e Oráculos. Vamos começar a leitura agradecendo aos nossos guias e mentores espirituais, seres de luz, ao Pai, à Mãe, à Fonte, Deus, Mestres, Ascendidos e Sanadores, Anjos e Arcanjos. Agradecemos por esse momento dessa leitura, por essa conexão espiritual e por todas as mensagens. Vamos começar com o Tarô Cigano agora nesse momento. Deixei as caixinhas dos decks que eu estou utilizando aqui pra vocês, se orientarem pra quem sempre está me perguntando. Convido vocês a se inscreverem no canal, deixar nos seus comentários o que vocês estão achando dessa leitura, tem que começar. Quem estiver precisando de oração por algum momento ruim que está passando na vida, por algum motivo, por favor, deixe seu nome nos comentários. Nós sempre passamos no final do dia com incenso, uma vela e uma oração pra vocês. Agora, nesse momento, eu vou fazer uma limpeza da nossa mesa e começar a nossa leitura para Signo de Peixes. Você que está aqui porque a pessoa especial do seu coração é do Signo de Peixes, também seja muito bem-vindo. Essa leitura pode ressoar com você ou refletir as energias da pessoa do seu interesse. Recordo que sou um ser que trabalha pra luz e pra espiritualidade. Falo apenas aquilo que me guiam e direcionam os mestres espirituais. Guias e sanadores, seres de luz. O pai e a mãe é a ponte de Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Desvinculamento. Numerologia 35, 8 na cabala, 9 de espadas. Numerologia 5, a raposa. Numerologia 4, sol, as de espadas. Numerologia 2, 8 de espadas. Numerologia 4, rainha de espadas. Numerologia 1, 9 de copas. Bom, peixes. A gente vai ter uma divisão aqui, tá? Tá chegando aí uma energia pra vocês de desvinculamento, desunião, separação. Pra alguns pode representar o divórcio, pra outros pode representar um desvinculamento de um trabalho anterior, de uma empresa, de uma parceria nos negócios anterior, pra outros pode representar uma separação no namoro, enfim. Tomem como estiver ressoando com a vida de vocês nesse momento. Mas existe um desvinculamento que é realizado. Pode até ser uma amizade que se desfaz. Tá? Mas existe uma energia se desprendendo de você. Agora, nesse momento, é o que mostra a espiritualidade. Peixes. A numerologia 5, juntamente com a raposa, mostra você olhando um pouquinho pra trás, sabe? Então, após esse desvinculamento aí, após esse afastamento, ou esse pequeno afastamento que você terá desse algo, ou desse alguém próximo a você, existe uma energia de, sabe? Olhar pra trás e lamentar. Poxa, teria dado certo. Poderia ter me esforçado. Mas, às vezes, na vida, peixes, nós precisamos entender que nós não temos outras escolhas. Então, existe uma chamada aqui pra sua tomada de decisão. Será que esse algo, ou alguém que você tá lamentando, está te fazendo, ou esteve te fazendo o bem necessário pra que continuasse na sua vida? Esse é o conselho da espiritualidade, através da junção dessas duas cartas. A numerologia 4, com o Lai de Espadas, ela é bem representada pelo arquétipo do Sol. E o Sol, aqui nesse tarô, ele representa a divindade. Ele representa Deus. Então, existe aqui uma força divina muito forte, muito aquecida de valores, tá? Que traz pra você a sua essência, a tona, a superfície. Isso é profundo, o signo de peixes. Então, o que nós temos? É uma pessoa que tem um renascimento espiritual pós o rompimento de um vínculo com alguém que te impedia de ver a luz como ela realmente é. Pra muitos também, pode significar um segredo vindo à luz. Assim, algo que vai realmente mudar a sua vida, algo que você não esperava, algo que foi escondido de você por muito tempo, algo que venha pra te surpreender, ou algo que aconteça da noite pro dia e que vai te causar um susto. Porque a gente tem aqui uma... É assim, tá? Se você não tomar a decisão por você mesmo e se afastar, pode ser que aconteça algo pra forçar você a essa tomada de decisão. Porque agora é o momento de você encontrar a luz através de um desvinculamento. Tome como te ressoar. Novamente, o número 4 aparece aqui, a casa da estabilidade, com a rainha de espadas, que é um arquétipo que vem trazendo pra você a opção entre duas escolhas. A rainha de espadas, ela vem dividindo algo na sua vida. Ela entra aqui, não é que você vai encontrar alguém com as características da rainha de espadas, porque aqui eu não vejo encontros. Aqui o que eu vejo? Uma pessoa que abre a sua mente pra um outro caminho totalmente diferente daquilo que você é ou está acostumado. Vejo peixes nadando em outras águas. Tá? Então, aquele peixe que está ali acostumado nas águas doces, agora ele vai se adaptar e vai viver nas águas salgadas e vai prosperar. Assim, de claro. Porque nós temos aqui a carta do sol trazendo uma mudança absoluta e temos aí a rainha de espadas trazendo um corte, uma tomada de decisão. Um novo início através da numerologia 1 também. A numerologia do 8 de espadas mostra você com a necessidade de se conectar com a fonte, tá? Então, peixes, a espiritualidade chama você pra se conectar com ela de alguma maneira. Então, da maneira que você está acostumado a se conectar com a espiritualidade, agora é a hora de você se conectar. chamaram a minha atenção pra mostrar pra vocês que nós temos aqui, ó. Três sequências do número 9. As cartas caíram na mesa, elas não foram escolhidas. Essas cartas, elas foram sorteadas pela espiritualidade. A mensagem chegou aqui na mesa através daquilo que tem uma comunicação da espiritualidade pra vocês. Aparece a numerologia 9, três vezes. Busquem no Google o que significa a sequência 999 no espiritual. Existe uma mensagem pra vocês nisso. Agora, falando pra vocês a respeito da numerologia 9, a numerologia 9, ela marca o fim de um ciclo, início de outro. Então, esse desancoramento, esse desvinculamento, ainda mais envolvendo rainha de espadas no meio, o que a gente tem aí é um corte sendo feito de uma maneira ou de outra e você entrando em um novo início, querendo ou não. Pra muitos de peixes, peixes podem não gostar do que eu vou falar, mas pra muitos de vocês é sair da zona de conforto que vocês querem, que vocês estão acostumadinhos aí. E que é algo muito bom pra vocês. É algo que vem trazendo, é uma rainha que vem trazendo a abertura de um novo caminho. Eu vou pedir agora uma clarificação pro manchete tarô, eu vou usar ele agora, tá? Se você quiser saber a caixinha desse deck tá ali, pra vocês se orientarem. Qual é a previsão para o signo de peixes espiritualidade? Sol, lua, ascendente e vênus no signo de peixes. Quais mensagens nós temos? Muito obrigada. Gratidão. Gratidão. Aqui, ó. As de copas, um novo início. Existe uma separação pra ter um novo início. Rainha de ouros, maravilhosa. O arcano do louco, o eremita, e o dez de espadas. Meus amores. De peixes. O dez de espadas, ele é o karma mental, tá? Ele é questões relacionadas à consciência, ao psicoemocional. E o que que acontece? Quando nós criamos uma resistência energética contrária à energia do nosso destino, a fluidez do astral, a fluidez da espiritualidade, a fluidez de se entregar ao destino e de correr de acordo ao destino, aceitar que cada coisa é como deve de ser, que cada coisa está como está, a partir do momento que você quer o teu controle sobre tudo, é onde você tem um acúmulo de sobrecargas mentais e psicoemocionais. Chegou a hora de peixes entender que ele não está sobre o controle de tudo. Você tem o controle sobre as suas ações, sobre a sua própria vida, sobre as suas emoções, incluso você é responsável por elas. Porém, deve-se respeitar a vida do outro e entender que o outro é responsável pelas decisões, pelas emoções e até mesmo também tem as suas razões. O Ais de Copas, ele mostra um novo início com uma pessoa que chega para dividir o fardo com você. Se a sua questão hoje é uma questão no campo emocional, então chega uma pessoa no campo emocional trazendo uma divisão de fardos com você. Pode ser um relacionamento íntimo, pode ser uma nova amizade de uma pessoa super cabeça que vem realmente para ajudar você a organizar a sua vida, a pensar melhor, meditar sobre a sua vida. E por falar em meditação, nós temos aqui a carta do Eremita que pede para você uma conexão com a espiritualidade, com o astral, para que você compreenda melhor as suas tomadas de decisões através da energia do momento. Para que você não lute contra uma energia e sim que você nade a favor da maré. Não peixes nadando ao contrário da maré. Peixes nadando a favor da maré, a favor do coletivo, a favor daquilo que peixes realmente gostam, que é a integração social. Mostra também a necessidade de comunicar-se com os outros, tá? Então peixes que tá aí meio cabisbaixo, meio tristinho, meio aborrecido, agora é a hora de procurar aquele parente que você gosta de tomar um chá, um café, uma cerveja, enfim. Agora é a hora de você ter um pouco mais de comunicação com as pessoas ao seu redor e reestabelecer os seus vínculos. Isso é muito importante. A carta do louco, ao lado do Eremita, mostra a necessidade de fortalecimento de vínculos. Sejam vínculos dentro do ambiente familiar, dentro do trabalho, dentro da sua sociedade de convívio, até mesmo da sua religião. O quatro de copas mostra você numa energia de chorar um pouquinho pelo leite derramado, pela oportunidade, pelo negócio que você perdeu, por aquilo que você deixou passar que não deveria. E ele chama atenção para o auto-perdão também. Você se perdoar é muito importante. Esse arquétipo, ele traz pra você o conselho do auto-perdão. A rainha de ouros, ela entra agora aqui pra vocês em toda a história, esse arquétipo, trazendo estabilidade econômica e financeira. Como nós temos aqui a carta do Paios de Copas, que marca um novo início, e no final nós temos a rainha de copas, Pra muitos o signo de peixe significa você começando um negócio dentro de um âmbito de trabalhos e de amizades, de repente aí um hobby, um lazer que você tenha que vir em um negócio muito próspero. Mas vamos abandonar os carmas de consciência, tá bom? Trabalhar o auto-perdão. Aqui existe a necessidade de se trabalhar o auto-perdão. É muito importante essa mensagem. Depois que vocês conseguem trabalhar o auto-perdão, entender que vocês não estão sob o controle, ou não estavam sob o controle dessa situação, e que as coisas foram como realmente precisavam ser, a rainha de ouros, ela vem trazendo uma mensagem de bonança, de fartura, de abundância, de estabilidade, de tomadas de decisões assertivas também, porque ela é uma rainha que é muito contundente nas decisões, e muito sábia ao tomar as suas decisões. Vamos perguntar mais uma energia para o tarô prateado das bruxas? Para quem ainda não encontrou a sua mensagem, se concentrar nesse momento e vamos perguntar às nossas bruxas. Pedimos uma energia para o signo de peixes agora nesse momento. Muito obrigada por essa energia. A energia do dois de espadas, a necessidade da tomada de decisão, de você fechar os seus olhos e tomar as decisões com base nas informações inteligentes, as informações que estão na sua mente, e deixar um pouco de lado as suas emoções. Dois de espadas também pode significar questões com a justiça que vão ser decididas favoráveis a você. Dois de espadas também pode significar a justiça divina. No final do deck do tarô cigano, eles me mandam a mensagem para vocês tomarem cuidado com as pessoas duas caras. Signo de peixes. Vamos agradecer aos nossos ancestrais, seres de luz, guias e mestres sanadores, por essa previsão abençoada. Agradeço a você, signo de peixes, que precisa de oração, por favor, deixe seus nomes nos comentários. Até a nossa próxima semana. Namastê e gratidão. Gratidão, espiritualidade, por essa mensagem. Gratidão, signo de peixes, por estar aqui. Gratidão, espiritualidade, por estar aqui.